Dia de limpeza de que tal, por aqui, faz ele pintando. Hoje fez um sol, aí o que acontece? Põe as roupas aqui pra... Uma bagunça. O jardineiro ali, limpar as coisas. Eu aproveitei, já lavei tudo aqui, ó, pontos. Já liguei de novo. Deixei as sapatinhas pra cá. Vou colocar algumas orquídeas também marradas na madeira. Fica bonitinho, mas vou colocar só brancas. Mas vou comprando aos poucos. Hoje o vídeo que eu vou colocar é de uma planta que eu comprei pra recuperar. E vai ficar só o som, tá? No replante. Porque o rapaz tá usando a máquina de cortar grama ali, tá bom? E vai ficar só brancas. 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 Amém. 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 Amém.